Mais um jogador mandou em direta pro Fernando Diniz via redes sociais porque ficou de fora da seleção brasileira. Alguns vídeos atrás eu mostrei pra vocês a segunda lista montada pelo Fernando Diniz. Mostrei a reação do Anderson Talisca, que logo depois que a lista foi divulgada, ele escreveu isso aqui nas redes sociais dele, ó. Eu tô começando a achar que eu não sou brasileiro. E depois do Talisca, chegou a vez do Douglas Luiz, jogador do Aston Villa, que depois de jogar muita bola na vitória da equipe nesse último final de semana, ele fez essa postagem aqui falando que grande vitória em Stamford Bridge, agradeceu o apoio da torcida, só que aí embaixo, ó, ele jogou a ficha técnica dele. Nome Douglas Luiz, nacionalidade, brasileiro, atual clube, Aston Villa, estado atual, tranquilo e calmo. Mais um jogador que via redes sociais manda um recado pro Diniz falando, ó, eu sou brasileiro, tá? Eu sou brasileiro, você não deve achar isso, mas eu sou brasileiro. E assim, eu falei aqui no vídeo anterior e mantenho a posição que eu discordo completamente do Talisca, tá? Por mais que ele seja brasileiro, eu não vejo ele, dentre as opções que a gente tem, como um nome pra ir pra seleção. Mas o Douglas, cara, pelo futebol que ele joga, aonde ele tem jogado, né, que é a Premier League, tem desfilado muito bem por ali, eu acho que ele merecia, sim, uma chance. Até porque, as poucas vezes que ele teve chance na seleção, ele foi bem. Tanto na seleção principal, quanto nas seleções de base, sub-20, 23 e tudo mais. Mas e aí? O que você tem achado dessa revolta dos jogadores que tem ficado de fora da lista? Deixa aqui nos comentários e já me segue aí, aqui tem vídeo sobre futebol todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.